Ser diagnosticado com dor crônica não é sentença de morte. Muita gente, eu mesmo, quando concluí que a minha dor cervical era crônica, há tempo atrás, confundi isso com uma sentença de morte. Não dormia, ficava angustiado o dia inteiro. De fato, a dor crônica, enquanto doença crônica, dificilmente tem cura. Porém, isso não significa que a sua intensidade, ou quanto a dor dói, piore como tempo para todos os indivíduos. Em alguns casos, sim. Em outros, não. A progressão da intensidade da dor crônica pode variar muito, dependendo do seu tipo, tipo de dor. Se localizada na pele, nos nervos ou no funcionamento do sistema nervoso. Depende também das causas subjacentes, da resposta individual do paciente ao tratamento e do seu estilo de vida. Algumas doenças crônicas, como osteoartrite, ou certas condições neuropáticas, como neuropatia diabética, neuropatia, neuropatia pós-herpética e esclerose múltipla, causam dor. Se a doença piora com o tempo, a dor também pode piorar. No entanto, em muitos outros casos de dor crônica, de doença crônica, particularmente em condições de dor nociplástica, como fibromialgia ou dor crônica generalizada, a intensidade da dor pode flutuar e é influenciada por fatores como estresse, distúrbios do sono e níveis de atividade física. Portanto, a intervenção precoce, as mudanças no estilo de vida, o apoio psicológico e o controle adequado permanente da dor e dos seus sintomas podem ajudar a estabilizar ou até mesmo reduzir a intensidade da dor crônica ao longo do tempo, evitando que ela piore. Portanto, embora a dor crônica possa potencialmente aumentar em gravidade para alguns indivíduos, este não é um resultado inevitável para todos. Absolutamente não.